Estamos recebendo ao vivo nos estúdios da Rádio Imigrantes FM o médico Dr. Rodrigo Lobo, ele que é diretor técnico do SAMU e neste momento vamos falar sobre saúde. Primeiramente, Dr. Rodrigo, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Elvis, bom dia, Mauro. Bom dia, doutor. Vamos falar a respeito de um assunto onde, na semana passada, nós enfrentamos esse problema, acompanhamos bem de perto, além de ter recebido outras solicitações junto ao Departamento de Jornalismo. Dr. Rodrigo, o que tem acontecido que tem faltado tanta vaga a respeito daquelas pessoas que estão na porta de entrada do Sistema Único de Saúde, que é a nossa querida UPA, e muitas vezes as pessoas permanecem até por semanas aguardando uma vaga com estado considerado grave e não consegue essa vaga no Hospital Santa Rosália. Primeiramente, Elvis, eu queria pedir desculpas porque semana passada nós combinamos de estar aqui, mas o médico também adoece, eu acabei ficando aí com uns probleminhas, eu estava com a sinusite brava e realmente eu não pude estar aqui. Então eu peço desculpa a você e aos seus espectadores aí, os seus ouvintes. Esse problema de vagas já é crônico aqui em Tuflotone. Verdade. Eu lembro que em 2015 os deputados estaduais fizeram uma conferência em Belo Horizonte falando sobre isso. E de 2015 para cá, depois dessa conferência, não se falou mais nada, nem político nenhum e passou-se as eleições municipais e também não foi falado nada, né? E ninguém abordou esse assunto. E esse problema crônico está cada dia pior. Essa é a realidade do nosso município, né? Verdade. Concordo. Vários leitos foram fechados aqui na cidade. Temos leitos do SUS cadastrados na rede e que não são utilizados. Por que que não são utilizados, doutor? O Elvis, a gente tenta entender por que que não são utilizados. Estão aonde esses leitos? Estão no Bom Samaritã. Tem leitos lá sendo subutilizados. No Hospital Filadélfia tem alguns leitos também cadastrados do SUS, mas parece que faltam profissionais para estarem assumindo esses leitos do SUS. E tem os leitos também do Hospital Municipal Raimundo Gobira, né? Embora as pessoas falam, né? A própria Secretaria de Saúde fala que o Hospital Raimundo Gobira é um hospital ortopédico, se você acessar o Quines, e eu tenho esses dados aqui, no Quines são cadastrados 24 leitos de clínica médica e 16 de clínica cirúrgica, né? São pacientes que poderiam estar para lá, estariam lá. Mas desde que esse hospital era para ser transformado em hospital ortopédico, sumiram esses leitos, não sabe se o que foi feito, mas eles estão cadastrados lá. Então, como o médico do SAMU, e agora diretor técnico, quando a gente acessa o sistema, a gente enxerga esses leitos no sistema. E aí, quando você encontra uma roupa lotada, é o Santa Rosália lotado com pacientes que poderiam ir para o hospital de menor porte, a gente fica questionando isso. Por que esses pacientes não estão indo para esses leitos que a gente enxerga no sistema? Será que está sendo, recebendo alguma verba para isso e não está produzindo? É um leito inoperante? Essas informações, eu acho que tinham que ser dadas pelo gestor, realmente, porque os leitos sumiram e a gente precisa de uma resposta. Teoflotone é um município em que a gestão é plena e isso significa o quê? Que o município é responsável por todos os leitos aqui e também da nossa região. No caso, a prefeitura de Teoflotone. A prefeitura de Teoflotone. Ela é responsável pelos leitos aqui do Santa Rosália também. A gente precisaria, inclusive, em grandes centros, em outras macro-regiões no estado de Minas, por exemplo, na Macro Sul, lá tem um gerenciador de fluxo, ou supervisor de leitos, essa nomenclatura aí varia para cada região. O que esse gerenciador de fluxo faria? Ele entraria no Hospital Santa Rosália, avaliaria paciente, paciente que está ali no corredor e fala, não, esse paciente tem condições de voltar lá para a cidade dele e tratar lá. Uma pneumonia, uma erizipela, voltar para Itaubim, que é o hospital nível 3, voltar para Almenara, que é o hospital nível 3. Na Lula, que tem hospital também. Hospital nível 3, Águas Formosas nível 3. E ele teria poder de, inclusive, gerenciar esses leitos e falar, não, esse paciente tem que ir lá para o Bom São Maritano, esse paciente tem que ir lá para o Raimundo Bira, esse paciente tem que ir lá para o hospital Filadélfia. A gente entende que o Filadélfia, ele lá tem nefrologistas, mas na parte clínica realmente fica difícil, porque se não tiver o profissional, como é que ele vai assumir um paciente que não vai ter condições de cuidar depois? Mas e os outros hospitais? Por que não estão recebendo esses pacientes? Nós enfrentamos também o problema da hemodiálise na UTI do Bom São Maritano. São três anos que a gente está aguardando isso aí. Mudou o governo, o governo passado também ficaram enrolando a gente. Eu trabalho na UTI de lá e não instalou-se a hemodiálise. Foi feito um acordo com o Hospital Filadélfia. Depois não quiseram cumprir com esse acordo para os médicos da hemodiálise do Filadélfia assumir ali. Depois tentou-se com o Hospital Santa Rosália e também ficou parado até hoje. Então, ficou num gargalo agora, Elcio. Porque as cidades da micro região nossa aumentaram. Cinco anos atrás, eram só quatro cidades. Hoje já são 17. Então a UPA está super lotada por quê? Porque está captando pacientes dessa região toda. E se o município assume essa responsabilidade, ele tem que resolver esse problema. Porque está sobrando para as costas do médio. Doutor, nós temos essas vagas então em Teoflotone. Queria que o senhor fosse bem mais claro na sua explanação. Essas vagas que estão faltando. Nós acompanhamos, inclusive o senhor, queria agradecer de público aqui, a orientação, o acompanhamento que foi feito junto à sogra do nosso companheiro de trabalho. E ela ficou quase que duas semanas na UPA internada em estado grave, precisando de uma vaga. Nós temos essas vagas em Teoflotone. Essas vagas não estão sendo usadas. É isso que nós entendemos? No sistema é assim, Elcio. Eu não sei a pactuação depois. Na teoria, sim. Na prática, eu não sei qual foi a combinação feita aí com as autoridades sanitárias, seja do estado, seja do município. Mas no sistema a gente consegue enxergar isso. E o que vale para o Ministério Público, para a Justiça, para o próprio paciente, é o que está no sistema. As pactuações feitas verbalmente não valem nada. O que está escrito é que tem que ser cumprido. E parece que não está sendo cumprido aqui no município. E a pessoa que está ali correndo risco de morte na UPA, a gente entende que ela, obviamente, vai continuar sendo assistida, atendida, sendo medicada. Mas alguns tratamentos, eles são mais complexos. A UPA não vai ter condições de oferecer aquilo ali. Pessoas estão morrendo com essa situação? Infelizmente, sim. Que isso. Se falta medicação, se falta estrutura... Mas está faltando medicamento na UPA também, Doutor? Eu tive até um probleminha segunda-feira com isso, mas foi um fato isolado ali. Acabou envolvendo a minha pessoa. E está sim, Elvis. E o problema é crônico. Não é de hoje, não, que está faltando medicamento. Que tipo de medicamento tem faltado na UPA, Interflotone? Medicamentos básicos. Os básicos? Já chegou a faltar a S na UPA, né? O paciente chegando infartado, lá não tinha a S para dar para o paciente. E eu tive que brigar, tive que xingar, tive que gritar e exigir que foi feito a S no paciente. O paciente precisava tomar 3 a S e não tinha na UPA. Isso aconteceu 3 a 4 meses atrás. Mas aí constantemente falta um antibiótico, né? O paciente está lá 5 dias em observação, no que não consegue a vaga. Eu inicio um antibiótico com ele. No terceiro dia já não tem mais. E aí o impressionante é que não tem uma solução e uma perspectiva para solucionar o problema. Simplesmente manda avisar. Avisa o médico que não tem a medicação e manda trocar. Como se eu pudesse trocar uma medicação para tratamento de pneumonia ou fosse fácil. Não é simplesmente assim. Para eu tratar uma bactéria, eu tenho que tratar baseado na patogenicidade do micro-organismo. Não é simplesmente assim. Tem antibiótico específico para tratamento de pneumonia. Tem antibiótico específico para tratamento de infecção urinária, infecção abdominal. E aí quando se fala, ah, pode substituir. Pode substituir porque não tem conhecimento, né? E eu ouvi uma pessoa falando isso essa semana. Que o médico tem que substituir a medicação. É simplesmente assim. Substituir a medicação. A gente não pode substituir para qualquer outro. Tem que basear aí na sensibilidade do antibiótico àquele micro-organismo. E às vezes fica falando, substitui. Substituir para quê? Para enganar? Não tem condições, né? Tem uma série de fatores a respeito dessa questão das vagas. Primeiro, o senhor disse aqui que muitas vezes outros hospitais de Choflotone têm condições de receber esses pacientes. Agora, nós temos que convir também a vinda dessas pessoas de outras cidades, inclusive com patologias que de repente podem ser tratadas lá em seus respectivos municípios. Isso tem atrapalhado. Outro dia mesmo, há uns meses, mais ou menos atrás, eu estava com meu irmão lá na UPA e percebi a quantidade de pessoas de outros distritos que nem pertencem ao município de Choflotone, de outras cidades. Então, quando o Teoflotonense precisa, muitas vezes a vaga está sendo ocupada por pessoas de outras cidades. Como é que se resolve isso, doutor? É possível resolver essa situação de não ter que receber essas pessoas? Não que não quer prestar o serviço, está omitindo socorro. Mas se lá tem um hospital, por exemplo, nível 3, eles têm condições de serem tratados lá. É possível recusar e fazer com que essas pessoas fiquem nas suas regiões e deixe a saúde Choflotone para o Teoflotonense? É possível, sim. Através desse supervisor de leitos ou gerenciador de fluxos que eu falei aqui. Que não tem. Que não tem. Isso é função do município ter esse gerenciador. É o cara que vai ter um crachá, uma carteirinha, e ele tem autoridade para entrar em qualquer... Seria um médico. Seria um médico. Isso. Entrar em qualquer hospital aqui e definir para onde o paciente vai. Se tem condições de voltar ou não. Precisaria desse profissional. E outra coisa, se o município assumiu a responsabilidade através de pactuações e aumentou-se o número de municípios dentro dessa micro, nós somos responsáveis e temos que atender. Então a UPA não pode recusar ninguém. Da mesma forma que se um ônibus da Gontijo para na BR e todo mundo passando mal, a gente não pode falar que não vai atender só porque o pessoal é lá do Nordeste. A gente tem que atender todo mundo. Porque ali é uma porta aberta, independente da origem. E quando chega de ambulância, às vezes a gente fica com receio. Tem colegas médicos que ficam com receio. Mas existe essa pactuação realmente. Infelizmente a gente não pode mandar embora. Pelo próprio bem do paciente. E também por causa dessa pactuação que foi realizada aí. Bom, muito se fala também naquele elefante branco chamado Hospital Regional. Que muitos anos tem se passado aí. Pessoas feitas campanhas em cima deste elefante branco. E infelizmente o nosso povo carente, o nosso povo esperançoso de que as coisas melhorem. Vão lá e voltam essas pessoas. E agora não é só um só não, viu doutor. É muita gente que tem feito campanha em cima desse Hospital Regional. O senhor acredita que se de fato um dia acontecesse um milagre. Esse hospital viesse a funcionar. Prestar o seu atendimento com a sua capacidade. Com a sua complexidade. Resolveria por completo. Ou pelo menos minimizaria os problemas existentes na saúde aqui em Teuflotone? Bom, Robson, considerando os dados que a gente tem aqui. De déficit de leitos que a gente tem na região. Só em Teuflotone a gente tem 236 leitos a menos do que deveria ter. Do que seria ideal para uma condição mínima de saúde do paciente, das pessoas. Na região são 396. Considerando aí que o regional teria mais de cerca de 500 leitos, né? Eu acho que a solução... E aí Obrigado.